Esta alegada relação com Francesca Chilami só surgiu devido às constantes conjeituras que circulam na imprensa ontem. Um posto italiano corrigiu que Stefano Rosso, o chefe da Mediaset e companheiro de vida de Francesca, queria muito fazer esta série viola com ela, mas como ela não era particularmente boa como atriz, ela se tornou a estrela cadente e galã canhama, por assim dizer, colocou de lado e depois como promoção da série foi encenado um pequeno flerte, isso é e foi tudo. E porque não é mais certo que canhama estará disponível para a segunda temporada ou não, depois de amanhã eles deixaram de seguir um ao outro no Instagram.